Salve, salve galera! Domingão, céuzinho nublado aqui na Vila Graça, perto de Crateus. Galera, não existe nada melhor do que a Santa Arrezinha no interior, cheio de passarinho, periquito ali ó, periquito, sereninho, umas galinhazinhas aqui ó, aqui na casa da mãe, aqui no interior, na Vila Graça, pezinho de seriguela aqui, cheio de seriguela no chão, os periquitos tudo comendo ó, criaçãozinha de galinha, parece que hoje vai dar uma chuvinha lá por Crateus, aqui na Vila Graça, tá começando a chover, aqui as galinhazinhas da mãe ó, que a mãe cria, céuzinho nublado, vou dar um aí daqui na, vou mostrar aqui o céu, pronto, a galinhazinha aqui ó, quem é aí do, que tá em São Paulo, que sente saudade da sua terrinha, eu sei que a maioria dos inscritos, alguns são dos interiores, aí galera ó, chuvinha, tá tudo nublado pessoal, acho que lá em Crateus deve estar chovendo, aqui é uns 15 quilômetros de Crateus, então, lá deve estar chovendo, mas vamos ver se quero desejar, Feliz Natal todo mundo, que tá acompanhando o canal, que tá aí curtindo, que Deus abençoe a vida de vocês pessoal, que Deus abençoe grandemente, cada um, cada um de vocês, quero trazer mais vídeos, agora, não sei se eu vou dar uma parada, essa semana, por causa das festividades, mas aqui pra sexta-feira, que é a virada do ano, ainda tem chão, então vou gravar alguns vídeos, vou gravar algumas ruas, não sei quais ainda, vou pegar a folha lá, e vou ver qual rua que eu vou gravar, vou seguir a ordem, e muito obrigado pessoal, que vocês, vocês que curtiram vídeos, os vídeos, vocês que estão deixando like, estão deixando apoio, estão deixando comentários positivos, isso só me dá forças, pra cada vez mais, trazer vídeos pra vocês, então, logo logo, tô trazendo mais vídeos galera, vídeozinho rápido, só pra falar isso, mais uma vez, Feliz Natal pra todo mundo, valeu galera, falou, fui!